E aí meus amigos, Alexandre Leps, trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak, a expansão de Monster Hunter Rise. Hoje eu vou estar mostrando como liberar uma armadura muito braba, tá? Que ela aparece no Master Rank 3 estrelas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Minha armadura é feita. Aqui vocês veem todas as skills que ela libera, então tem transformação rápida 3, poder máximo 3, reforço de ataque 4, afiação rápida 3, polimento protetor 3. Muito boa para esse momento do Master Rank 3 estrelas, para quem está usando transmachado, para quem está usando builds de crítico em geral. Ok? E o polimento protetor agrega demais, afiação rápida também, o reforço de ataque, e ela tem bastante slots também nas suas partes, tá? Então, pessoal, ela pede aqui o tecido sinistro, beleza? E eu vou estar mostrando a vocês como pegar esse tecido sinistro aí para conseguir fazer essa armadura. Vamos lá! Eu estou aqui, basicamente, em Kamura. A gente voltou aqui porque é mais fácil fazer uma missão bem rapidinha para passar o tempo, tá? A gente vem aqui nos Mielcenários. Basicamente, vamos mandá-los para a planície arenosa. E nos locais que tiver ossos, tá vendo ali os ossos? Os gatinhos pegam nos ossos aquele tecido sinistro lá, tá? Aqui no Rank Mestre. Então, deixa eu selecionar uns amigos aqui. Coisa rápida, deixa eu ver aqui. Amigo. Os meus estão meio fracos nesse save novo que eu fiz aqui. E aí, vamos mandar lá. E aí, a gente vai ter que passar, né? Recebendo os itens aqui, ó. Vocês veem que tem esse sudário negativo sinistro e tem o tecido sinistro, tá vendo? Então, tem que repetir esse processo até você pegar todos os tecidos sinistros necessários, né? Para forjar. Tá vendo que só veio nessa que está brilhando? Nessa pilha de ossos que está brilhando. Então, tem que ciclar aí até você encontrar essas pilhas de ossos que brilham. Aí, você pode chamar eles de volta, né? E ficar de olho, ó. Aí, por enquanto, não tem. Aí, você tem que ciclar de novo. Concluir lá a missão e vai repetindo isso até você conseguir. Vamos ter que passar... Fazer o tempo girar dentro do jogo, né? Para isso, pessoal, tem duas formas, tá? Você pode vir aqui e fazer essa primeira missão, ó. Que é a dos balões de papel? Ou você pode ir lá dentro da área de encontro, conversar com sushi, fazer uma arena. Anki Mestre, deixar o monstro te matar. Salvar o jogo para passar o tempo, tá? Cuidado de você. Eu prefiro fazer essa daqui. Eu uso, basicamente, esse equipamento de coleta que foi dado via evento, tá? Para pegar as coisas mais rápido. Eu aproveito também, ó. Oh, hello. Quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, para ir liberando aqui os... Os talismãs, ok? Então, vamos lá, rapidinho. Aí, com a armadura de coleta, é bem tranquilo. Essa é a missão mais rápida do jogo, né? Eu acredito que muitos de vocês até já conheçam. Eu vou aqui. Vai para o acampamento. Pega aqui também. Aí, geralmente, aqui a missão já conclui. Se por algum azar não concluir, você pode vir aqui para o outro lado. E pega aqui também os Lampetufos. Beleza. Agora, a gente volta para a aldeia. E aí, você tem que repetir esse ciclo, né? Até os Miao Cenários passarem lá. Pegarem os ossos e tal. Concluir o ciclo. Depois, você envia de novo. Sempre que tiver ossos para coletar, lá nas planícies arenosas, ok? Aí, ó. 33 segundos, né? Acaba que demora mais a conclusão da missão em si, essa musiquinha, depois do que... Você concluir o objetivo da missão, né? Então, vamos lá. Para pegar os ossos de herbívoro que está pedindo lá, a gente tem que vir aqui no eslagote. De tanque mestre. Ok? Só que é um pouco raro o material. Então, tem que ter paciência. E tentando aqui, fazendo um tour, né? Na floresta, tá vendo? Aí, a gente pega o osso grande de herbívoro que precisa lá para o cérebro da armadura ultrafal. Bom, tecido sinistro é o mais complicado. Já mostrei para vocês, né? Os demais partes é bem tranquilo. Mais intuitivo. Cortex de Chifrotauro, você pega aí, por exemplo, fazendo missão opcional, né? De caçada de Chifrotauro, vigoroso de monstro, tem as pilhas de ossos lá do mapa novo, né? Aquele mapa da selva. O osso grande, eu acabei de mostrar. Lá no eslagote, tá? Aí tem algumas... Tem algumas garras aqui, por exemplo. A Remobra, você tem caça a Remobra, né? Lá no mapa das Ilhas Gélidas, por exemplo. Tem essa presa esmagadora e a garra dura. São monstros pequenos aqui que você consegue olhar tranquilamente também, tá? Monstros pequenos aqui que tenham garras. Geralmente eles dão a presa esmagadora ou rog, por exemplo. Garra dura ou isu, xzinho pequeno, tá? Então é bem tranquilo o que fica faltando aí. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu acho que a gente conclui o principal. Quero mostrar para vocês como liberar essa armadura e os principais materiais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar aí a sua avaliação, que é importante demais, tá bom? Deixa um likezinho aí também no vídeo. Se puder seguir as minhas redes sociais. Lá no Instagram é Lapshunter e Twitter também. Faço lives na Twitch. É só procurar LapsTV e deixar os links aí na descrição. Caso queira apoiar o canal, a continuidade do conteúdo, considere se tornar um membro. Ou mesmo, aí tem um valeu demais, que é... Você faz uma donate, basicamente. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Se liguem na nossa playlist de dicas de Monster Hunter Rise e Sunbreak. Vão estar na descrição, bem como o nosso detonado também. Valeu, então. Um forte abraço. Fui. Vão estar na descrição, bem como o nosso site.